A gente não poderia estar num lugar melhor para começar a falar sobre um carro elétrico, um ponto de recarga. A gente está na Jack Motors Europa para começar a falar para vocês sobre o IEV20, o carro elétrico mais barato no Brasil. E pode ser justamente o que você precisa saber para definir se vale a pena ou não você ter o seu primeiro carro elétrico na garagem. A gente está na Jack Motors Europa para começar a falar sobre o IEV20. A gente está na Jack Motors Europa para começar a falar sobre o IEV20. Já dei a partida, acredita? Não dá para ouvir nada, né? Vou fechar aquela janela ali, que é para ficar com menos barulho. Vocês lembram do J2? Aquele carrinho que era quase um pocket rocket que a Jack Motors vendeu aqui no Brasil durante alguns anos? E só não era mais ágil porque ele tinha o câmbio muito longo? Pois é, ele chegou a ter, ser vendido aqui com o motor 1.3, que a Jack chamava de 1.4, de 113 cavalos e 14,4 quilos de torque, mas ele pesava só 915 quilos. Cara, ele era muito ágil. Era um bichinho muito, muito ágil de verdade. A gente não está nele, mas a gente está num carro que é fortemente baseado nele. O que sobrou do J2 aqui nesse cara? O teto, as portas e a estrutura. Mas a gente está, a grosso modo... Está vendo esse bim, bim, bim? Eu vou desligar porque essa aqui é uma das coisas chatas que tem nesse carro que eu vou falar depois. A gente está no IEV20. É, é o J2 elétrico. Ah, mas não tem nada a ver com o J2. Fiquei, isso mudou demais. Sim, mudou demais, sem dúvida. O que mudou aqui? Dá para a gente começar falando pelo lado de fora. A frente é toda nova, os faróis são melhores, as lanternas são muito mais bonitas, as rodas são de liga leve, a suspensão é um pouco elevada, ele tem apliques aventureiros por todo o carro, ele tem rack de teto. A versão que vai ser vendida oficialmente aqui no Brasil não tem um step na traseira, mas esse aqui tem um step pendurado na traseira para ficar parecendo um SUVzinho, né? E ele tem outras alterações mecânicas também que não tem a ver com o fato dele ser elétrico necessariamente. Por exemplo, ele tem freio a disco nas quatro rodas, ele tem controle de tração, controle de estabilidade, essas coisas todas que precisa ter, né? E, se eu não me engano, né? E se eu tiver errado, eu vou colocar o meia-culpa aqui depois na descrição do vídeo. Ele tem ABS com distribuição eletrônica de frenagem e airbag duplo. O J2 também tinha ABS, airbag e tal, mas ele não tinha nenhuma dessas outras coisas freios nas quatro rodas nem nada. A diferença é que esse cara aqui precisa ter freios melhores, porque ele pesa mais de 400 quilos a mais. É, esse bichinho desse tamanzinho aqui pesa 1.340 quilos. É uma diferença muito grande, dá o quê? 925... 930... 425 quilos de diferença, né? Tô ruim de matemática, pessoa de humanos é péssima, né? Eu vou ligar o ar-condicionado aqui, simplesmente porque tá difícil suportar o calor e eu vou fechar todos os filtros. A gente ficou com esse elétrico aqui durante uma semana, uma semana não, cinco dias. E, cara, toda a experiência de dirigir um carro elétrico, assim, essa experiência toda, foi muito bacana. A gente pode falar sobre as principais vantagens e as desvantagens desse cara aqui. Vamos começar falando do que ele tem de vantagem, principalmente. Antes da gente falar, inclusive, de outras coisas aqui, que é legal ressaltar, né? A dirigibilidade dele é bastante interessante, porque, como todo mundo já sabe, e se você não sabe, você vai saber agora, carros elétricos têm torque instantâneo. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é legal a gente ressaltar. O que é importante no dia a dia não é potência. Potência é um número de força que é utilizado para atingir velocidade. Então, quanto mais potência, mais rápido o carro vai, né? Se ele tem muita potência, ele pode atingir 200, 250, 300 km por hora e por aí vai, dependendo, obviamente, do peso e do câmbio, né? Mas, essencialmente, é isso. Agora, torque é a unidade de força que serve para tirar o carro da inércia. Então, esse cara aqui, ele tem o que a gente chama de torque instantâneo. O motor não precisa girar para ele ter torque. Você pisa e vai. E é interessante que ele não tem muita potência. De fato, não tem. Ele tem só 68 cavalos. Esses 68 cavalinhos de potência não fazem ele desenvolver uma velocidade muito alta. Ele não passa de... No modo que a gente está aqui agora, que é o modo de economia de energia, ele não passa de 63 km por hora, né? No modo normal, ele não passa de 113 km por hora. Então, não dá, assim. Dependendo do lugar onde você for, não dá para você desenvolver velocidade. Ele é um carro estritamente urbano. Então, não é que isso seja uma desvantagem. Mas é uma característica. E é bom que você use ele só na cidade. Agora, como carro de cidade, ele tem uma vantagem imensa, que é agilidade, como eu vi poucas vezes, até nos carros compactos. Em todos os carros compactos que a gente já avaliou. Ele é realmente muito, muito ágil. E isso pode ser um problema, mas de novo, não tem a ver com o carro, tem a ver com a gente. Porque toda vez que tem uma saída de sinal, a gente quer pisar fundo. Porque ele chega a 50 km por hora, que é a velocidade máxima permitida na maioria das vias aqui de São Paulo, em coisa de menos de 5 segundos. 5 segundos e pouco. Se você quiser atingir 80 km por hora, ele vai demorar menos de 2 segundos. Então, ele é muito ágil. Entendeu? Realmente. Por quê? Porque o torque dele é de 22 kg. O torque dele é torque de carro com um motor muito maior, mais potente. Mas ele só tem essa potenciazinha pequenininha. Mas, enfim, é isso que você vai usar. Se você estiver dirigindo aqui, no modo mais econômico, ele pode fazer até 400 km. Ele tem autonomia de até 400 km. Diz a Jack Motors, a gente conseguiu aqui uma autonomia média de 300 km, pela indicação aqui do computador de bordo, do cluster aqui, com uma carga de 80%. Nós carregamos o carro a 80% uma vez e não carregamos o carro mais, até ontem. E ontem a gente fez uma carga muito rápida também, numa tomada comum de 220, que não é o ideal, porque ele realmente fica com demora. O ideal é você fazer num soquete adequado, que tem uma amperagem mais alta. Mesmo assim, ele, para a cidade, ele é muito bom. A dirigibilidade em si dele foi bastante alterada, óbvio, tanto por causa da suspensão, quanto por causa da distribuição de peso e do peso em si. São 1.340 kg, obviamente, e agora você tem que lidar, obviamente, com esse peso todo. Isso traz uma coisa interessante. Por quê? Porque ele é um cara que acaba tendo um feeling, em determinadas situações, de carro maior e mais pesado, apesar de ser muito compacto, por causa desse peso todo que a gente tem que administrar. Entendeu? Só que ele tem uma direção bem esperta. Óbvio, a direção dele é elétrica, não é esportiva. Não tem que ser esportiva, obviamente, né? Mas ela é legal, ela é direta, ela responde bem. O volante tem boa empunhadura. E a suspensão, como esse carro aqui ainda é a versão chinesa, que foi importada aqui para o Brasil, para poder ser apresentada para os jornalistas, Então a suspensão é muito bamba. Bamba, eu falo assim, ela é bem mole mesmo, bem molinha. Quando você passa por certas imperfeições, ela dá aquele pulo, assim, bem típico de suspensão de carro chinês, bem mole. Bem mole. Não dos carros chineses já adaptados para cá, mas alguns carros chineses que foram importados para a gente ter primeiras impressões. Não dos carros chineses. Agora, na filtragem de imperfeições do asfalto, ele é praticamente perfeito, digamos assim. Porque você não sente, sabe assim? A suspensão, ela não é ruidosa, ela é macia, mas ela não é nem um pouquinho ruidosa, né? Aliás, ligeiramente ruidosa, mas nada assim que, sabe, que irrite, que incomode, pelo contrário. E você tem todas essas reações imediatas que fazem o carro se tornar um carro muito gostoso de dirigir no trânsito aqui em São Paulo. A gente, é óbvio que você ainda tem todo aquele conforto do silêncio a bordo e tudo mais, né? Além do mais, a Jack, com essa repaginada geral que ela deu nesse carro aqui, para ele se tornar o EV20, ele ficou muito mais agradável, muito mais vistoso por dentro, luxuoso até. Você tem aqui imitação de couro, né? O que a gente chama de tecido, material ecológico que imita couro. Vários carros, né? São hoje revestidos com esse tipo de material. Os Jack, inclusive, né? Esse aqui é um deles. Agora, é de boa qualidade, sabe? Boa qualidade, boa textura, boa aparência e bom acabamento geral. Você tem essas inserções de couro no painel, nas portas, um serviço muito bem feito, aliás, nos bancos. Os bancos são muito bons, muito melhores do que os bancos do J2 antigo. Nem lembra, aliás, nada na cabine lembra o J2 antigo. Nada, nada, absolutamente nada. E o J2 antigo, ele já era um carrinho bem apertadinho. Esse aqui, talvez, seja até um pouco mais, porque o espaço interno não mudou. Mas aqui atrás, você tem as baterias instaladas no assoalho. Então, você tem um assoalho um pouquinho mais elevado. Então, é praticamente impossível você colocar os pés embaixo do banco e você só leva aqui, se você quiser levar alguém, só crianças, né? Ou, se você não tiver a minha estatura, você pode tentar levar pessoas de estatura pequena atrás também, né? Eu sempre gosto de ressaltar, eu tenho 1,90m de altura e o banco aqui, ele fica regulado sempre, em qualquer carro, quase todos os carros, todo para baixo e todo para trás. Aqui não é diferente, né? Você tem, ainda, a BNES, mais uma vez, a gente já falou, vamos citar novamente, do silêncio e a bota. Fosse o aparelho de som disponibilizado aqui um pouco melhor, você teria até mais prazer ao dirigir, porque você poderia dirigir com o som até baixo, mas a qualidade sonora aqui desse carro é muito ruim, do sistema de áudio aqui, muito ruim. A gente não chegou a verificar se tem pareamento, então não vamos falar a respeito disso, porque a gente focou na questão do carro elétrico em si, da usabilidade do carro elétrico em si, não de features que você consegue encontrar em outros carros normais com motor a combustão, né? Não foi o caso desse aqui. Agora, uma coisa que é legal ressaltar é a central multimídia, porque a central multimídia tem uma coisa que é bacana, que é o acompanhamento, né, do fluxo de energia, né, das baterias, de carga das baterias e da regeneração, entendeu, inclusive, da energia através da frenagem regenerativa. A gente falou que esse carro aqui tinha freios a disco nas quatro rodas, mas ele conta também com o sistema de frenagem regenerativa, isso faz com que você quase não use. Por exemplo, vou passar por um quebra-mola agora, tirei o pé do freio, o carro automaticamente vai desacelerando e isso vai se convertendo em energia de volta para as baterias. É claro que é uma recuperação muito pequena em relação à carga que você pode dar na tomada. Mesmo assim, ajuda um pouco, entendeu? E você vê o fluxo disso, você vê isso acontecendo, né, o que é bem bacana. Outra coisa que é legal ressaltar, em termos do carro elétrico em si, obviamente, é o tempo de recarga. Isso pode ser um problema, ainda. E a gente tem que colocar esses três problemas em pauta. O primeiro problema, obviamente, é o tempo. Já acabamos de falar aqui, estamos sendo redundantes um pouco, mas o tempo em si, desculpa o celular mexendo, porque a gente está passando uma rua aqui que tem um pouco de imperfeições, tá? O tempo de recarga, quando você coloca no totem adequado, de acordo com a JEC Motors, é para 4 a 5 horas, mais ou menos, para você obter 80% da carga. De todo jeito, assim, ok, é um tempo curto, né, mas não é tão curto assim para quem está acostumado com carros com motores a combustão, ou seja, praticamente todos, né, que chegou no posto, reabasteceu e continuou fazendo as suas coisas. Vou passar devagar nessa rua aqui, eu entrei numa rua um pouco ruim. Se você for reabastecer, numa tomada de 220 volts, como a maioria das pessoas provavelmente vai ter em casa, a não ser que ela compre o totemzinho da JEC Motors, que custa, se eu não me engano, 3.500 reais, para essa recarga rápida, ela vai demorar para 80% até... até essas 7 horas. Se ela quiser carga total, 14 horas. É muito tempo. Você pode, ok, fazer o seu esquema todo, né, para deixar o carro carregando lá na tomada, de noite, por exemplo. Mas aí, aí a gente vai para o segundo problema, que é a questão da rotina do paulistano, por exemplo, que é a cidade onde, provavelmente, esses carros elétricos vão encontrar mais público, né? Você tem uma vida muito corrida, que algumas pessoas, elas precisam do carro à disposição, com menos intervalos. Não dá para essas pessoas deixarem o carro na tomada a noite inteira, esperando 7 horas para poder pegar o carro com 80% de carga no outro dia. Entendeu? Então, tem que ter um planejamento muito grande para você, sabe? Poder usufruir do carro elétrico. E outra, você tem que ter em casa uma garagem com estrutura. Estrutura como? Estrutura com uma tomada de 220 que esteja bem aterrada, com uma instalação elétrica que seja boa. Entende? Ou seja, você precisa ter condições ideais. E aí, a gente vai para o terceiro problema, que é a questão dos pontos de recarga aqui na capital. A gente teve três experiências. A gente foi num shopping, no shopping Eldorado, que o shopping Eldorado tem pontos de recarga. Mas esses pontos de recarga só servem para alguns carros, não servem para os carros da Jack Motors. Então, virtualmente, inútil. Você não vai conseguir usar esses pontos de recarga. Aí, eu fui no shopping, num outro shopping, chama shopping Metrô Santa Cruz, e nesse shopping Metrô Santa Cruz, eu encontrei um pessoal muito, muito disposto a me ajudar com a questão da recarga, porque lá no estacionamento em si, tem um monte de tomadas de 220 volts, e eles não se importaram de eu deixar o carro plugado lá. Mas aí, a gente vai ter que deixar o carro por mais tempo, porque é uma tomada de 220 volts normal. E aí, a gente tem o aparato que a Jack Motors deixa aqui no porta-malas para a gente recarregar, que é um cabo, né? E esse cabo tem uma tomadinha de três pinos, mas são três pinos grossos. Esses três pinos grossos não servem nas tomadas padrão nacional. Então, eu tive que comprar adaptadores. Você vê? Como que não é uma coisa tão simples assim? É muito legal, né? Ou seja, resumindo a coisa toda, é muito legal você ter um carro elétrico. Mas você precisa, hoje, aqui no Brasil, e mesmo em São Paulo, ter um planejamento muito grande e ter uma realidade de vida muito específica para você conseguir fazer uso do seu carro elétrico sem que isso se torne uma dor de cabeça. Então, elencando aqui de novo, a gente tem problema de recarga, a gente tem problema dos adaptadores, a gente tem problema de voltagem, a gente tem problema do abastecimento, dos pontos de recarga em si, a gente tem problema de autonomia. Enfim, é muita coisa para você poder gerenciar. E aí, gente, tem o problema de quê? Que é o principal, o preço. Se você tem 120 mil reais para gastar num carro elétrico desse tamanho, porque esse aqui é o carro elétrico mais barato do Brasil, menos caro. Eu vou até refazer a minha sentença aqui para dizer, é o menos caro. Ele custa 120 mil reais. Quem é hoje que vai deixar de comprar, por exemplo, um carro híbrido? Sabemos todos que a questão da manutenção é realmente um problema. A manutenção de carro híbrido é um saco, o carro híbrido é muito mais complexo, e até a manutenção de um carro a combustão é muito mais cara. Entendeu? O carro elétrico não tem o que manter quase, porque não tem filtro de ar, não tem filtro de combustível, não tem correia, não tem, sabe, óleo para trocar, não tem nada disso de manutenção periódica. Então, nossa, que barato, e realmente é barato. Realmente é barato. A Jack Motors estima para até 60 mil quilômetros um custo de manutenção médio inferior a 700 reais. 700 reais durante 60 mil quilômetros de manutenção. Muito pouco, sabe, realmente muito pouco. Só que você vai precisar primeiro gastar esses 120 mil reais e ter que se adaptar a toda essa realidade. Então, essa semana, na verdade, nós ficamos com o carro elétrico, com esse aqui, mas para poder dizer para vocês qual é a realidade de um carro elétrico em si. O IEV20 é uma delicinha. Eu não tenho a menor dúvida, eu não teria problema nenhum em recomendar esse carro aqui para vocês, porque ele é uma delicinha. Ele é um carro urbano exemplar, super ágil, que tem uma boa autonomia, o tempo de recarga, ok, se você tiver como se acostumar, você se acostuma, né? Você se adapta. E... Você tem um carro que é gostoso de dirigir, macio, silencioso, que roda bem, que tem uma boa direção, é confortável, né? Tem tudo que você precisa aqui em termos de comodidade, né? De conveniência. Mas você precisa se adaptar a essa realidade específica que não tem a ver só com o IEV20, mas tem a ver com a realidade do carro elétrico no Brasil hoje. É uma opção viável? Na nossa opinião, ainda não. Ainda. Mas levando em consideração tanto o desenvolvimento dos carros elétricos, quanto a... Eu falo assim, num âmbito geral, global, quanto a forma como carros elétricos têm sido vistos aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, você tem versões de carros elétricos de praticamente todos, todos não, mas, meu, tem muitos modelos lá que antes eram vendidos só a combustão e que hoje estão lançando versões elétricas. Sabe? Você tem toda uma gama de motores e a versão elétrica. Isso, óbvio, a Europa é uma coisa muito diferente. Os países lá são menores, óbvio que a Europa toda, como um todo, permite a livre circulação lá e você tem uma estrutura muito mais ampla, mais opções, mais pontos de recarga, mais tecnologia, essas coisas todas. Aqui no Brasil, isso ainda não é realidade. O carro elétrico seria só para quem dirige exclusivamente nas cidades. É um carro voltado para centros urbanos e acabou, não dá para viajar com o IEV20, não dá para viajar com o IEV20, esqueça, não tem a menor condição de viajar com ele. Não é por causa da autonomia, mas por causa do tempo de recarga mesmo. E por causa da velocidade final limitada também. Então, para nós hoje, ele não é uma alternativa viável, mas, apesar de não ser uma alternativa viável, o carrinho gostoso e que vai deixar saudade.